Briga e depois diz que vai embora Chora e depois diz que quer voltar Diz que não aguenta mais meu jeito Seja o que te faz arrepiar Meu amor, sei o jeito De te dar prazer, por favor Não tem jeito de me esquecer Meu amor, vai, vai, vai Voltar pra mim Porque eu faço, faço, faço Bem vou sozinho Meu amor, vai, vai, vai Voltar pra mim Porque eu faço, faço, faço Bem gostosinho Briga e depois diz que vai embora Chora e depois diz que quer voltar Diz que não aguenta mais meu jeito De jeito que te faz arrepiar Meu amor, sei o jeito De te dar prazer Por favor, por favor Não tem jeito de te esquecer Meu amor, vai, vai, vai Voltar pra mim Porque eu faço, faço, faço Bem gostosinho Bem gostosinho Meu amor, vai, vai, vai Voltar pra mim Porque eu faço, faço, faço Bem gostosinho Meu amor, vai, vai, vai Voltar pra mim Porque eu faço, faço, faço Bem gostosinho Meu amor, vai, vai, vai Voltar pra mim Porque eu faço, faço, faço Bem gostosinho Porque eu faço, faço, faço Bem gostosinho Porque eu faço, faço, faço E aí